Shalom, shalom queridos, aqui é o apóstolo Ronaldo Comando Agui, Ministério de Avivamento e eu quero mostrar um ato profético para vocês que pode ser feito na sua casa, na sua empresa onde você vê que você está sendo atacado por demônios, tá? Isso aqui é um ato profético, tem muitos dentro da palavra de Deus, tá bem? Ouça até o final para você entender por que nós usamos cinco elementos, tá? Aqui nós vamos usar o sal fino, pode ser qualquer tipo de sal ou sal grosso, né? Nós vamos usar a água, o azeite de oliva, o suco de uva e a farinha de trigo, tá bem, queridos? Em 2 Reis 2, 20, aqui falando do sal, né? Tá dizendo, trazei-me um prato novo e ponde nele sal e o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e jogou o sal nele e assim disse. Assim diz o Senhor, sararei a estas águas e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Amém, queridos? 2 Reis 2, 20. Na água tem muitos versículos que nós poderíamos usar, né? Mas eu quero usar o de Apocalipse 22, 1 que diz E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como o cristal que procedia do trono de Deus e do cordeiro. Tá bem, queridos? Azeite ou óleo de unção, eu quero usar o texto de Êxodo 49, que diz Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele e o santificarás com todos os seus pertences e serás santo. Então na Bíblia diz que com o azeite não foi ungido só o tabernáculo, mas tudo o que havia dentro dele. Vários utensílios, né? O azeite, meus queridos, que eu já disse aqui, também pode ser óleo de unção. Tá bem, mas agora o vinho, ele simboliza no mundo espiritual o sangue do cordeiro. Então eu posso usar ali o texto de Êxodo 12, 22, que diz assim Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai-o na verga da porta em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Amém, queridos, e aqui o povo saiu de escravo a próspero da noite para o dia depois que o sangue dos animais foi asperdido nos umbrais das portas ou nas ombreiras, né? E o anjo da morte passou e matou 180 mil primogênitos das famílias do Egito. Tá bem? Podemos também falar aqui do suco consagrado na Santa Ceia, mas vamos passar para outro elemento que é a farinha. Eu quero usar o texto que está em 1ª reis 17, 13 até o 16 que diz assim E Elias lhe disse Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno. E traga-o para mim, depois fará para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor de chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra do profeta Elias Querido, não subestime esse ato profético Quem está dizendo para você hoje não é o profeta Elias É o apóstolo Ronaldo, mas a Bíblia diz Crede nos seus profetas e prosperareis Então a farinha da panela não se acabou E o azeite da botija não faltou Até o dia que o Senhor deu chuva sobre a terra E ela foi e fez conforme a palavra de Elias E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou Conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias Amém, queridos? Isso aqui é um ato profético com elementos comuns Sal, água, azeite, suco de uva e farinha de trigo Cada um simboliza algo, já nós vamos falar sobre isso Isso aqui você pode arrumar na sua casa Com seus vizinhos, é fácil de você ter E você vai estar consagrando a tua casa ao Senhor Fazendo um ato profético Para que as coisas mudem No nome de Jesus Salão, queridos Aqui eu estou agora num portão aqui da minha casa De entrada Eu já estou com o sal na minha mão Eu acabei de consagrar aqueles elementos ao Senhor Erguendo cada um aos céus E consagrando, pedindo a purificação sobre aqueles elementos Para propósitos divinos Então aí sim eu vou fazer esse ato profético Aqui na minha mão está o sal Eu vou soltando o sal aqui já na entrada da minha casa Vou pedindo para Deus Sarar essa terra Pedindo perdão pelo Senhor Por quem morou aqui Disseram para mim que Esse terreno era usado Em propósitos ocultistas Então aqui eu venho Jogando sal Né, queridos? Ó Jogando sal por toda a extensão da casa Rodeando a casa Pedindo para Deus aqui colocar seus anjos Que esse sal seja um ato profético Né, limpando todo o mal que aqui foi feito Que é essa terra que não venha Né, a pedir, né Sobre o pecado do povo E queridos Aqui isso você vai fazer sobre toda a extensão da sua casa Né, eu não vou até no final lá filmando não Senão o vídeo vai ficar muito comprido Tá bem? E você vai jogando todo esse sal Tá bem? Como ato profético na tua casa Queridos, depois de fazer a área externa da sua casa Você vai passando pela sua casa Com um pouquinho de sal Não é muita coisa Tá? Você vai passando por todos os cômodos Tá bem? Você vai colocando sal Vai entrar nos quartos Em todos os lugares Tá bem? Ó Vai passando Tá? E agora Nós vamos subir Mais um lance de escadas Pra usar Um altar com doze pedras É aqui Em cima No telhado da casa Não precisa ser no teu telhado Tá bem? É aqui que nós vamos Usar um altar Que eu já deixei Pronto Aqui, querido Você vai escolher um lugar Na tua casa Eu coloco aqui No lugar mais alto É por isso que a gente Sobe aos montes Pra fazer Atos proféticos Mas aqui estão Doze pedras comuns Tá? Não são pedras de concreto São pedras naturais Você pode achar isso aqui Aí perto da sua casa Principalmente no leito dos rios Tem essas pedras Simbolizando a união Da tua casa Da tua família As doze tribos de Israel Os doze apóstolos Tá bem, queridos? As doze tribos Querido Deus Assim nós consagramos Essas pedras Papai Os cinco elementos Senhor Pra nós fazermos essa oração Então que o Senhor Venha, ó meu Deus Agora A receber nos céus Ó Senhor Essas palavras Querido Deus Em nome de Jesus Eu quero agora Meu Pai Senhor Usar Ó Deus Esse sal Que foi espalhado Pela extensão da casa Que em nome de Jesus Ó Senhor Seja Toda a minha casa Senhor Limpa Purificada Livre, ó Deus De todo mal Em nome de Jesus Meu Senhor Papai Agora eu quero usar O azeite, ó Senhor Que simboliza A vinda do teu Espírito Papai Sobre toda a minha casa Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Nós obedecemos a voz Do teu Espírito E assim, ó meu Pai Fazemos menção De nos esforçar Até o último dia Das nossas vidas Pra estar Obedecendo Todos os comandos Do querido Espírito Santo Que é nosso Deus Que é nosso Deus Aqui Senhor Eu também vou usar agora A água Senhor Que simboliza os rios Que fluem do teu trono Que por onde ela passa Meu Senhor Ela traz vida Papai Que traga vida Pra nossa casa Pra nossa família Ministério Pro comando águia Senhor Em nome de Jesus Ó Pai Que nós possamos Terminar os nossos dias Bebendo das águas vivas Manejando a tonução Pro teu santo nome Ser glorificado Aqui agora Meu Senhor Eu vou usar o suco de uva Que simboliza O derramamento Do teu sangue Sobre as nossas vidas O sangue nos purifica De todo o pecado Em nome de Jesus Ó Deus Que esse suco de uva Senhor Agora consagrado a ti Venha passar Por todos os comandos Chegarem as nossas vidas Ó essa casa Em nome de Jesus E agora Senhor Eu uso Ó Deus A farinha Papai Que simboliza A prosperidade A multiplicação Que em nome de Jesus Ó meu Deus Tudo quanto tocarmos Tenha o teu favor O teu nome ser glorificado Que assim seja Meu Pai Nós consagramos Essa casa Essa família Todos que adentrarem Aqui ó meu Deus Que os demônios Fiquem pra fora Nas portas E que o teu nome Que o teu nome Que papai Sempre seja exaltado Para tudo sempre Em nome de Jesus Amém 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 Aleluia Amém queridos Esse é um altar Que nós já fizemos Na igreja Em empresas Na nossa casa Muitas coisas mudam Tem coisas que estão Travadas Travadas A gente não entende Completamente O mundo espiritual Mas a gente sabe A influência De O que é O que é O que é O que é E tantas outras coisas Que nós vamos Estar falando Aqui também no canal Eu quero Pedir a Deus Que abençoe A minha casa A minha vida Tem pessoas que criticam Essas coisas Mas são os conféticos É pira E nós amamos Viver a palavra É copiar A palavra Jesus diz que Que cresce Nessa palavra Operaria As coisas que ele fez E coisas ainda maiores Então Que o Senhor Seja glorificado Através da tua vida Faça mesmo Altar na tua casa Na tua empresa Onde você quiser Amém Se inscreva no canal Clica no sininho Que você recebe Os outros vídeos Nós vamos estar falando Muita coisa aqui Nós estamos no propósito De 180 dias De oração e jejum Para que Deus dê Muitas revelações Muitos vídeos Para a gente poder Compartilhar com você Tá bem Avisse os teus amigos Envia para eles O nome do canal Para que faça crescer E o nome do Senhor Seja glorificado No seu reino Amém queridos Deus abençoe a todos Tchau, tchau 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 Tchau, tchau